Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Marinho aqui, uma honra revê-lo. Você que, muito além de nosso presidente da república, é um verdadeiro mito, né cara? Mas realmente tá todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo pro Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital pra atacar o opositor e fez indicação de cunho político pro STF. Ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de algo, uma prática que tá acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política, que são vários deputados nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que tão ali roubando a torta direito salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, rachador, tem que ir pra cadeia ou não? Ô, Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, eu respondo sobre meus atos, tá ok? Então eu não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí ao teu jornalismo. Não vou aceitar. Assim o PT vai voltar? É sobre o PT? É o teu pai, o teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. O que é o Flávio? O teu pai que é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi que o Flávio... É o PT, presidente. Ninguém falou de Flávio. Não tem mais conversa contigo. Não tem? Então é isso, né? É coisa louca! Deixa eu falar. Faz o negócio do pai e o pau-dora! Muito bem, muito bem. É o tigrão com humorista e tiu-tiuca com a STF, né, presidente? Muito bem. O PT não pode voltar, o PT não pode voltar e por favor responda a pergunta, cara, que eu te fiz. Porque se você quer pergunta de bajulador, cara, quando a pergunta... Ó, me respeita, rapaz. Bajulador é teu pai que bajulava o presidente e que não recebeu o ministério. Assim o PT vai voltar, hein? Vocês estão falando em oposição porque o seu pai não recebeu o ministério. Peraí, ó. Mas bajulador, me respeita, ó, cara de pau. Me respeita. O meu pai não chora no banheiro, não. O meu pai não chora no banheiro, não. O meu pai não chora no banheiro. É isso aí, eu tenho que estar no seu PT, PT, bajulador. Peraí, ó. Me respeita. Me respeita, bajulador. Vocês fazem essa treta, meu pai. Mauricinho. 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 Sabado, Mauricinho. Você quer carinho pro seu pai? Quero sim, quero sim. Quer carinho pro seu pai? Meu pai não chora no banheiro, vamos lá. Bora.